Em primeiro lugar, ao assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e comentário, seja um colaborador Ó, esse aqui é o começo da minha hortinha Aqui são as mudas, ó, aqui é tomatinho Japonês E esses aqui são alguns parasitinhos que nasciam aí no meio, né, que aqui é onde eu tiro as mudas, né Esse daqui, ó, é giló, mudinho de giló Já volto já Então eu vou mostrar agora pra vocês aqui as terras tratadas, ó, essa aqui Ó, essa aqui, ela tem esterco Ela tem esterco Ela tem pó de café, né Essa daqui é uma terra trabalhada com ureia, né E mais alguns, e os mesmos outros depois também Que é o esterco, esse aqui eu fui buscar, ó, tá vendo E a hortinha, né, que é de vaso Essa aqui, ó, pimenta escorpions Fica tudo lindo Pessoal, vocês compartilhem na rede social E agora continuando o vídeo, né Porque eu fiz o vídeo do shorts E agora eu vou mostrar pra você aqui, ó Tirado de lá Já ontem, ó, tomatinho japonês É... Geló Uma pimenta escorpion Mudinha Aqui uma mudinha de... Pimenta dedo de moça Aqui também dedo de moça, dedo de moça Tudo dedo de moça E aquele de moça que já tá dando flor já Tá vendo? Pessoal, se inscreve aí Agora essa aqui, ela tá linda, hein Tá bonita mesmo Tá grandona Essa aí é a pimenta escorpion, né É... Trindade escorpion Então, pessoal, quem quiser aprender mais um pouco aí sobre agricultura Né... Familiar, né Que é ir pra renda familiar, né Orca familiar E se inscreve no meu canal de utilidade de café Que é o quiabo, né Que eu tava esquecido de mostrar pra vocês Esse quiabo Eu coloco essa varinha aqui Porque ele amolece Ele tomba de lado, pessoal Vocês acreditam nisso? Ele tomba de lado Então eu coloco esse daí Ele tá rendendo Agora eu não mudo mais de lugar Né, o sol bate só pela manhã Nem um pouquinho Nem tá batendo Não vou deixar pegar muito sol, infelizmente Porque eu não posso ficar mudando de lugar Porque já tá começando que ele dá flor, parece Né, não sei Então agora eu vou esperar pra ver aí Mas aqui é feito a adubação Eu tenho outro vídeo ensinando como é que faz esse... Esse... Esse preparo aqui, ó Tá vendo? Que é com esterco, pó de café E água, só Aí é derramado aqui com... Como se fosse água normal Mas é só uma vez por semana, viu, pessoal Não pode pôr muito não também Porque muito esterco também Pode prejudicar a raiz Não pode umedecer muito a raiz Tem que ter os vasos Meus são feitos de garrafa pet Três litros e de dois litros Aqui é outra mudinha de... De giló O que que acontece? Esses vasos Eles são feitos de garrafa pet Mas tem que ser bem furado mesmo Que nem esse daqui também, ó De garrafa d'água Tá vendo? De... De... Três litros, quatro litros Tá vendo? Então só assim Feito assim Eu usei esse cachote aí também de isopor Que ia ser... Essa caixinha de isopor Que ia jogar fora Né? Tá sem tampa Eu falei Não, vou fazer um vaso Vou plantar Plantei nele Pessoal, é isso aí Infelizmente esse pé aí incruou, né? Eu não tinha muita experiência no comer Né? Porque eu comecei isso aí Essa horta aí Eu comecei ela Em dezembro de 2022 Né? Já tem seis meses Já Já vendi duas mudas Já também Né? Já vendi duas mudas Mas eu na verdade Eu pretendo tirar Pimenta, né? Precisa tirar as pimentas, né? Pra daí tirar mais muda E vender Vender alguma coisa, né? Mas esse aí é só com o tempo Porque como eu não tenho terreno Então fica mais difícil Agora pra quem tem terreno É bem mais fácil, né? É bem mais fácil Eu vou fazer vídeo aí Mais vídeo pra vocês Mais trabalhos E aí eu me despeço de vocês aí Agora vocês vão me conhecer Um bom dia, uma boa tarde Uma boa noite Meu nome é César Eu tenho uma oficina de solda Onde faz fogareiro Onde faz churrasqueira de bafinho Onde faz tachos Tá vendo? Tachos de ferro Solda de emergência Essa é a minha máquina Minha Pro Euro Inclusive tá tomando solzinho aqui Eu não gosto Fica tomando sol Precisa que não Essa aí não é pra esquentar E aqui, ó Meus cofres também Pessoal, se inscreve no meu canal Deixa o like e o comentário Muito obrigado a todos vocês Valeu Faz vários trabalhos aí, viu pessoal? Corta cilindro Pra fazer churrasqueira de bafinho Limpa esses discos aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Esses discos aqui Eles vêm assim, ó Ó como é que fica Brilhando Pessoal, um vídeo de 5 minutos Compartilhe na rede social Se inscreve no canal Deixa o like e o comentário Muito obrigado Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau